Fala pessoal, hoje o vídeo para vocês de quem? CBR1000RRRSP modelo de 2024 Quer saber tudo sobre essa moto? Então vem comigo, se liga, curta, compartilha, se inscreva no canal e vamos lá! Fala pessoal, então apresentei um rapidinho para vocês sobre o que é a ARRR Mas agora você vai falar para mim, poxa, o mesmo modelo que estava, galera O modelo 2024 só ano que vem, dela ainda não tem Mas tem muita gente postando alguma coisa na internet, eu quis criar esse aqui para quê? Tem modelo 2024 no Brasil? Não tem O modelo mais novo é o modelo 2023, esse que eu apresentei para vocês Poxa, mas o que vai mudar? É só o grafismo, uma cor de uma roda, termo de tecnologia vai continuar a mesma potência, vai continuar a mesma Então isso aí é para você que está pensando em adquirir uma moto Pensando em esperar seis meses, sete meses, oito meses Para poder chegar a importação dentro do ano que vem, 2024 O modelo 2023 vai ser a mesma moto O grafismo vai ser muito parecido, tá? Dá diferencinha mesmo na roda Essa moto, galera, agora a gente falou muito sobre ela É uma moto muito específica, geralmente o cliente que pega ela já é um cliente que tem uma certa experiência Dentro do Brasil não tem motocicleta para estar competindo com ela O pessoal vai falar, poxa, modelo X versão R, sem falar nome, né? É moto de 400 e poucos mil E que hoje atualmente não tem a venda no Brasil Então hoje dentro do Brasil vai ser a moto mais potente que você vai adquirir mais moderna Vai ser a CBR Sem falar da tecnologia, da ciclística, tudo que a gente sabe que as japonesas já tem, né? A famosa lâmina de fogo Mas esse vídeo foi mais para quê? Não vamos encher muita coisa, falar coisa demais Foi mais para fazer jogatino 23, 24 Muita gente comentando que já está tendo Não tem, especulação na internet no Brasil não existe Mas as mudanças são essas Dúvida? Você quer adquirir a sua? Nós temos aqui na Cical Honda Dream aqui de Goiânia Chama a gente, vai ter o maior prazer para atender Obrigado para todo mundo Desejar a vocês um feliz ano novo aí já para vocês Muita felicidade, paz Agradecer por tudo de bom desse ano E em 2024 a gente vai estar junto novamente com muita coisa boa e muita novidade Grande abraço CBRRR SP Móvel espetacular, super prêmio Que veio diretamente das pistas para as ruas para você Moto vem equipada com suspensão da Onis Eletrônica Conjunto de freios da Breno Com a do traseiro dianteiro Vem com super motor 217 cavalos Consegue alcançar 2,99 Apenas de quarta marcha Já vem equipada com o que? Escapamento a Krapovic Full Pensa num som que essa moto produz Acima de 4 mil giros Ela vem dentro do segundo estágio E dá aquele som super esportivo Sem falar da frente dessa máquina Ela vem com a frente bem esportiva Muito bonita Você olhando de frente Parece que ela está sem farol Quando você vê na parte de baixo Você consegue enxergar Imitando muito bem as suas irmãs de pista Que não tem farol Então a moto com intercool gigante Cabe minha mão aqui dentro Isso aqui é a sua entrada de ar Que aumenta a queima combustível Aumentando o fluxo de ar Então a moto preparada para a pista Mas você vai sentir essa emoção Até mesmo nas ruas CBR É a máquina, galera Tchau Tchau Tchau